Música Ele é um crossover da marca coreana, que em 2010 chegou com muito estilo e identidade própria. Hoje, Kia Soul 2019, nos mínimos detalhes! Iniciando aqui pela frente do Soul, já percebemos sua identidade bem própria, que já vamos detalhar. Seu conjunto óptico é em monoparábola alógeno, integrado a ele nasceu o farol auxiliar e indicação de seta. Repare o conjunto óptico ser bem alto, com uma lente translúcida, invadindo bastante a lateral do carro. Harmonizando muito bem com a identidade mundial da marca, que é a boca de tigre, que nesse caso é um elemento gráfico. Abaixo, nós temos o farol auxiliar redondo, alojado ao redor de uma moldura em preto piano. Aí sim, a grade principal, em colmeia. E o seu capô é bem alto, com um vinco bem marcante ao meio. Na lateral, nós temos 4,14 metros de comprimento, com 2,57 de entre-eixos. Curvão livre do solo, de 15 centímetros. As suas rodas são área 18 em biton com a face pulida. Elas estão montadas com pneu Nexa, medidas 2,35 e 45. É bem voltado para a performance. As rodas são 5 furos, possui freio a disco ventilado na dianteira e sólido atrás. Ele tem freio ABS com EBD. O seu retrovisor recebe indicação de seta e uma capa em vermelho, nessa edição bicolor, assim como no teto. Aqui ele recebe sua logo Sol. A caixa de roda recebe um aplique, vindo a dar a proteção à lataria do carro. A coluna A recebe o acabamento em preto piano. A B e a C em preto fosco. Dados interessantes da porta. Ela é do tipo Slim. Eu não tenho aquela moldura grossa aqui na cor do carro branca. E de dupla vedação. Nós temos vedação na porta e na estrutura. E o ângulo de entrada é bem angulado e alto. Reparem que ele se eleva à frente com o caimento atrás. Favorecendo assim muito a entrada no carro. Aqui na traseira o que se destaca são as lanternas, que são bem grandes na vertical, invadindo aqui a lateral do carro. Nós temos a presença do limpador traseiro, com desbastadora, terceira luz e antena de teto. Aqui nós temos a câmera de ré. Mais abaixo o sensor de estacionamento, com duas lanternas cegas. Mais abaixo o acabamento em prata metálica. Reparem o ângulo de saída dele muito favorável, de 29,8 graus. Aqui ele recebe seu nome, Sol. E aqui a sua motorização, Flex. E o espaço do porta-malas é de 340 litros. Muito bem acabado. Todo forrado. Nós temos ganchos para fixação de cadeirinha, porta-optéter. Ganchos para fixação de carga. Luz de cortesia. O tanque tem 54 litros. Abaixo nós temos um compartimento para acomodar volumes. E mais abaixo fica o estepe. Roda de ferro de rodagem temporária. Essa é a chave do Kia Soul. Ela é do tipo canivete. Então para dar partida é simples. Chave no contato, pé no freio. Kia Soul em funcionamento. O seu quadro de instrumentos é repleto de informações que já vamos detalhar. Inclusive eu vou deixar o carro desligado, porque eu estou dentro da agência. Mas vamos deixar aqui a chave ligada, que a gente vai ter as mesmas opções. Então aqui ao lado esquerdo, nós temos aqui o RPM, analógico, ao centro bem iluminado, com bom grafismo, a velocidade também analógica. E lá direito nós temos o líquido de arrefecimento e combustível. Tudo muito bem visível. E aqui ao centro nós temos toda a parte do contador de bordo. Inclusive você navega por aqui, pelo volante. Então apertando aqui nós temos lá toda a parte de condução, trip A, trip B. Nós temos ali a média de km por hora, tempo de viagem. Então ali a parcial A e B. Enfim, ele é um computador minimalista, com as informações primárias de consumo e tempo de viagem. Certo? À esquerda aqui nós temos a chave de seta, inclusive com modo automático. Então ele tem sensor crepuscular, que é o cair da noite e vai acender automaticamente. Temos a chave de comando, inclusive com variável intermitente. O seu volante é do tipo de raio bem pequeno, revestido em couro, de fino tato, com ressalto do polegar, com costura grossa aparente. É um volante bem bacana, muito charmoso. Aqui nós temos toda a parte de controle de mídia, toda a parte de controle de velocidade automática de cruzeiro, opção de realizar e finalizar chamada, toda a parte de navegar no computador de bordo, inclusive os modos de condução. Modo normal, econômico e esporte. O raio aqui abaixo é em prata metálico, ele tem assistência elétrica, com apenas um dedo você faz manobras com o Kia Soul. Inclusive ele tem regulagem tanto de altura e profundidade. Aqui na porta nós temos os quatro vidros elétricos, sendo os dois da frente do tipo automático. Nós temos aqui travamento dos vidros traseiros, travamento das portas, regulagem do retrovisor elétrico. Nós temos aqui a opção de rebater o retrovisor, olha lá, então ele rebate, certo? Então mais um toque, então ele vai lá e volta ao normal. Isso é útil em garagens apertadas. Aqui nós temos o forro, ele é todinho, soft touch. Aqui ele é revestido em couro, macio. Aqui é um acabamento em preto piano, mais abaixo, porta copos. O banco do motorista, ele é do tipo com regulagem de altura manual e de encosto, certo? Aqui nós temos o botão de potenciômetro, né? Que é a iluminação do painel. Aqui os fluxos de ar, bem grande. Repare que charme aqui a sonorização. Os alto-falantes aqui são do tipo satélite, né? Então são elevados. Fica bem bacana, bem diferente. O seu painel, ele é revestido. Olha que bacana. Aqui ele é revestido realmente em couro, com costura grossa, aparente, realmente de verdade. Não é fake, não. O painel, ele é todinho soft touch, muito bem acabado. Aqui em cima os dois fluxos de ar, bem elevado aqui para os ocupantes. Em cima aqui um rebaixo para colocar algum volume. A sua multimídia é de 8 polegadas, já conhecido da linha. Ela vem com rádio, toda a parte de mídia. Tem pareamento com Android e Apple CarPlay, tá? Então ela tem também aqui a parte de setup, onde faz algumas configurações, configurações de conectividade, sonorização, parte de equalização. Inclusive ela vem com alguns modos já aqui, de normal, clássico, jazz. Enfim, é uma rádio assim, é uma central, diria, minimalista. Ela não tem GPS nessa edição, tá? E atende muito bem com uma boa sonorização, eu diria, certo? O seu ar-condicionado, então, é do tipo de uma zona, é todo digital, fácil manuseio, que está gelando muito bem. Nós temos o desembaçador da frente e de trás, recircular, a moda do climate e os modos aqui do ar-condicionado, onde você vai alternando aqui o fluxo de ar, certo? Abaixo nós temos um nicho grande, nós temos duas tomadas, uma auxiliar de mídia, uma USB, uma tomada auxiliar de força. O seu câmbio é do tipo de seis velocidades, automático, com conversor de torque, e vamos testar em rodagem. Inclusive com a opção aqui de trocas manuais, né? Onde você faz o tempo das marchas. Que vamos testar em rodagem, certo? O seu freio de mão é do tipo tradicional, nós temos aqui dois porta-copos, ao meio, um apoia-braço, revestido em couro, macio ou toque. Aqui dentro nós temos um bom volume, inclusive com tomada USB, que não vai pegar aqui, está escuro, mas nós temos uma tomada USB, que é o fundo. Então tem muita conectividade o carro. Os bancos é revestido em couro, de muito bom tato, de boa aparência. Reparem as abas, bem grandes, e a espuma muito macia, e é um couro de bom, de uma pegada mesmo, grosso, realmente. Faça boa impressão. O seu porta-luvas é do tipo com toque, desce suavemente, com iluminação, e de boa litragem, de 14,5 litros. Aqui acima, ele é todo revestido na cor branca, o aparassol com espelho oculto. Iluminação não é do tipo automática, mas quando deixa aceso e fecha, então ele apaga ali automaticamente. Aqui ao meio, nós temos duas iluminação, né? É do tipo amarela, porta-óculos, revestido aqui dentro em veludo, para o motorista, para o sol também, com espelho oculto, e iluminação. E ao meio, nós temos retrovisor do tipo tradicional. Agora, vamos lá para trás, para ver o espaço interno. Bem aqui atrás, nós temos um bom espaço interno, que faz jus entre eixos, de 2,57 metros. Então, o banco na frente, está regulado para a minha altura, de 1,70. Eu tenho aqui um palmo, bem aberto, do banco da frente. Realmente, é uma vida de distância. A altura do teto também, aqui é muito boa. Olha só, tem um palmo bem aberto, aqui do teto. Então, uma pessoa de 1,90, vai tranquilamente. O túnel central, ele é do tipo bem discreto, é praticamente plano, podemos dizer, né? Ele é um assoalho plano. Então, quem vai ao meio, não vai se incomodar. E aqui, o encosto, talvez se incomode um pouco, ele é um pouco mais rígido. Mas olha, diga-se passagem, eu mesmo iria aqui, tranquilamente. Itens de segurança, nós temos fixação de cadeirinha, por isofix, nós temos cinta de três pontos para todos, apoio de cabeça para todos, inclusive do tipo vírgula, que quando baixado, não tira a visão lá de trás. Itens de conveniência, nós temos nas portas, porta-garrafas, no banco do carona, nós temos aqui um porta-revistas, ao centro, nós temos uma tomada auxiliar USB, aqui ao teto, alça de segurança, que quando solto, sobe do tipo suavemente, e ao centro, luz ambiente. Olá pessoal, hoje nós estamos a bordo do Kia Soul, ano 2019, zero quilômetro, e nós vamos fazer um teste de rodagem, de aceleração, suspensão, zero a cem, enfim, tudo nos mínimos detalhes. Vamos lá? E falando já de valores, o Kia Soul chega ao consumidor final, em apenas uma única versão. Então se você acessa o site da Kia, pega lá modelos Kia Soul, aí tem lá, U265, que o seu preço parte de R$ 89.990, para a cor branca sólida. Essa versão que estamos testando, é a bicolor, que é a branca com vermelho, que vocês repararam, que o retrovisor e o teto desse carro, é vermelho, chama bastante atenção. Aí o seu preço acresce em R$ 2.200, chegando a R$ 92.190. O conjunto motriz aqui do carro, é o motor 1.6 Flex, com 128 cavalos, e 16,8 quilogramas força metro com etanol, e 122 cavalos, e 16,3 quilogramas força metro com a gasolina. O seu consumo na cidade com etanol, é de 7,3 quilômetros por litro, e na estrada é de 8 quilômetros por litro. Já a gasolina melhora bem, ele faz 10,2 quilômetros por litro na cidade, e de 11 quilômetros por litro na estrada. Esse motor, ele é bem tradicional na linha da Kia, inclusive contempla o Cerato. Então é um motor de 16 válvulas, com duplo comando e válvula, com variador de fase somente na admissão, nós não temos na exaustão. A injeção do tipo tradicional multiponto, o peso do Kia Soul, ele é cerca de 1.380 quilos, que dá um fator de peso potência na casa de 10 quilos para cada cavalo, aliado a um câmbio, com conversor de torque de 6 velocidades, que está empurrando bem, e responde. Então você dá um kickdown aqui no acelerador e pisa, ele leva ali um segundo, e levanta o giro e vai. Vai, 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 crescendo, bem linear. Ele chega a 6 mil giros, alivia a marcha. Eu já passei até aqui, chegando já a 115 quilômetros por hora. Então assim, eu diria que esse fator de peso potência, na casa de 10 quilos, para cada cavalo, na cidade você vai andar muito bem, tranquilo, com sobra de motor. Na rodovia, eu diria que você tem que ter um pouco de prudência. Entendendo o tempo dele, de aceleração e desenvolvimento, você vai, vai viajar muito bem, vai fazer boas ultrapassagens, vai fazer uma viagem de cruzeiro, nos 110 quilômetros por hora, muito bem, com baixa rumorosidade no motor. Então você vai viajar, com certeza, com boa economia. Aproveitando aqui, dando uma pausa, eu quero agradecer a todos, que para minha surpresa, nessa semana, a gente alcançou a quinta meta do canal, de 50 mil inscritos. E eu só tenho a agradecer a todos vocês. E rumo ao 100K, se Deus quiser, e vocês nos ajudar. Valeu? A suspensão aqui do Soul, ela é do tipo Mark Pearson, independente da frente, e eixo de torção atrás. Ó, não está vindo nenhum carro atrás, eu estou a 70 quilômetros por hora, vamos dar um golpe de volante aqui, vamos ver? Vamos lá? Ó, 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 ó. Bem, ó, dá para perceber bem, que a suspensão, ela é macia, inclina pouco a carroceria, aliado com esse pneu, aro 18 a roda, com o pneu com perfil 45, você não sente o pneu dobrar, ele fica bem traçado no chão, assim, bem grudado, eu diria. Então, assim, o Kia Soul, ele não tem, é, o sistema de controle de tração e estabilidade, tá, que fica ausente. Então, assim, com esse pneu grande, com essa dinâmica de suspensão, ela está bem voltada para o conforto, e ela passa, assim, um tocar, assim, bem dinâmico, é uma suspensão divertida, eu diria. Quesito conforto, bem, que dizer do Kia Soul? Olha, talvez as imagens falem por si só, mas o carro, sim, ele é muito confortável, tem um baixo comorosidade ao rodar, aqui dentro, o conforto, o banco, de muito boa espuma, ele é bem alto, bem elevado, tem um H bem elevado, com a área hidraçada alta, aqui a coluna A, é bem angulada, alta, com o para-brisa aqui bem perto, você tem uma visão panorâmica, assim, ao rodar. Ele traz um bem-estar em rodagem, tem uma boa visão, é bacana. A direção dele, muito bem ergonômica, esse volante é bem particular, é só do Kia Soul, né, ele é exclusivo do modelo, de boa pegada, com regulagem tanto de altura, como profundidade. Olha, é realmente, é só fazendo um test drive, para você entender o que eu estou falando, que realmente a ergonomia, o bem-estar a borda desse carro, é bem bacana. Foi! Bem, chegamos ao final, de mais um quadro, testamos, onde o carro da vez, foi o Kia Soul, ano 2019. O teste de hoje, eu estava bem ansioso por fazer, porque esse carro aqui, sempre me chamou muita atenção, desde que ele veio em 2010, ele me despertou uma curiosidade, de conhecer o carro. E rodando com ele hoje, até me deu um estalo, assim, na ideia, de uma percepção nova, até na rodagem. Porque esse carro aqui, ele não vai te conquistar, eu diria, com conjunto mecânico, né, o motor ele é bem racional, 1.6, bem na medida, então não tem sobra de motor. Então não é aí, que ele vai te conquistar. A parte de eletrônica dele, está ausente, então nós não temos, controle de tração, estabilidade, e nem auxílio partindo em rampa. Então assim, mas eu diria, que o que ele vai te conquistar, ele é bem determinante, na hora da compra, né, do seu carro novo. Então, o que eu percebi, com o Kia Soul, é o bem estar a bordo, veio bem, bem à tona mesmo. Então, o banco aqui, ele é bem alto, a área envidraçada aqui, bem alta, angulada, com o para-brisa, te dá uma visão panorâmica, o volante bergonômico, a posição dele, de guiar, é muito confortável. Realmente ele traz um bem estar a bordo, e os elementos, os materiais, tudo em soft touch, soft touch, o banco de boa pegada, o acabamento, né, dos coreanos, realmente não dão margem a críticas. Mas é bem isso mesmo, ele vai te conquistar, vai pegar bem no coração, ali no quesito, bem estar a bordo. Eu quero agradecer a funcionária, Kia Carelli, aqui de Foz do Iguaçu, no Paraná, que nos cedeu esse carro, para o teste de hoje, e agradecer a todos, que vêm acompanhando o canal Busca Play, e como de praxe, o abraço de semana, hoje vai para Adilemos, Fábio Fernandes e Lucas Pereira. Inclusive o Fábio, o Lucas, o Fábio, ele é lá do Rio de Janeiro, e o Lucas e Vitória da Conquista, na Bahia, veja só, então, muito bacana, a gente trocou ideia, conversou bastante, eles comentaram, vários vídeos, né, do canal, então isso é bem legal, essa amizade, que a gente vai fazendo, sem fronteiras, né, então, isso para mim, é muito gratificante, tá ok? Então, querendo comprar, vender, ou trocar de carro, acessa o nosso portal, o busca.com.br, que há 15 anos, vem unindo compradores, e vendedores, e não esqueça de se inscrever no canal, e ativar o sino, e nos acompanhe, nas redes sociais, que todo final de semana, tem vídeo novo para você, valeu, até o próximo vídeo. Tchau, Transcrição e Legendas Pedro Negri